Está começando mais um Boas Novas no ar, é muito bom ter sua companhia, sua audiência nesse momento especial que nós temos, nós da Boas Novas, para mostrar para você tudo que estamos produzindo, tudo que é feito, é uma prestação de contas e estamos falando sobre cinema cristão, tem tudo a ver com televisão, a Boas Novas é uma grande fomentadora desse conteúdo e queremos fazer muitas coisas para o futuro, inclusive cinema, é um sonho nosso, fazer alguma produção para estrear primeiro nas salas de cinema, depois com exclusividade aqui na telinha da Boas Novas. Agora para isso acontecer, precisamos de semeadores, de parceiros ministeriais, de pessoas que contribuem com a Rede Boas Novas. O número está aparecendo na sua tela, as contas bancárias também, para você participar durante qualquer momento e eu quero chamar o Ronaldo lá no nosso call center para ele ler nomes e ver a movimentação dos semeadores nesse momento. Ronaldo, é com você. Ok, André, queremos agradecer a Vânia Leia de Melo, lá do Castanhal, no Pará, norte do Brasil, se tornando uma semeadora da Boas Novas. Deus abençoe, tá bom, Vânia? Também a Solange de Assis, Miranda, aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Itaguaí, se tornando uma semeadora com 30 reais. E o Josias Marinheiro Viana, se tornando um semeador, ele é da zona oeste do Rio de Janeiro, aqui de Campo Grande. E ele está reclamando que demorou para chegar o carnê na casa dele. Sabe o que aconteceu, André? A gente só conseguiu ali, na segunda ou terceira tentativa, uma dificuldade muito grande do Correio de entregar o carnê do Josias. E tivemos semeadores que às vezes reclamam que na primeira tentativa não chega. Por isso que a gente estimula a você, querido semeador, se semear através do depósito bancário. As contas estão aí na sua tela, é muito mais prático, muito mais objetivo, certo? Você vai ter o mesmo empenho de ter que ir no caixa eletrônico ou então procurar um meio eletrônico na internet ou então ir num banco para poder semear através de boleto bancário. Então, olha só, olha a facilidade. Você deposita, faz uma transferência do seu banco mesmo, no seu caixa eletrônico. É o mesmo esforço físico para poder ofertar através de boleto bancário. Além de uma exigência que estamos tendo atualmente do CPF, que está sendo obrigatório, e de outros dados que a gente vai dar no futuro aí, que está assim, encarecendo essa questão do boleto bancário. Então, semeador, você que já está com essa disposição em nos ajudar, colabora ainda mais ainda, semeando através do depósito bancário. Muito mais prático, não vai ter esse problema do correio não entregar seu carnê, tá certo? Deus abençoe. Logo mais a gente volta aí. O recado foi dado pelo Ronaldo, só mais uma vez bater em cima disso, porque é muito importante você saber disso. Por causa de legislação, toda vez que formos emitir um boleto para uma contribuição sua, semeador, nós precisamos do cadastro completo, nome, endereço, mas principalmente o CPF. Então, entre em contato conosco, às vezes é difícil a gente ligar para todo mundo. Se você está assistindo, é semeador, quer se tornar, o número está aparecendo na tela, ligue e fale, olha, quero dar meu nome, eu quero atualizar meu cadastro, eu quero dar o meu CPF e aí a gente vai fazer o cadastro completo, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Rede Boas Novas, como chegamos até aqui pela ajuda de Deus e da sua contribuição. Veja só. Nós somos a Rede Boas Novas de comunicação. RBN, canal 8, Manaus, uma emissora da Rede Boas Novas, sinônimo de fé. É bom que você saiba que nenhum de nós entendia nada de televisão. Eu tinha um programente na televisão, RBN, que depois nós adquirimos, era um programente de 30 segundos. Eu não tinha nem tempo de falar, 30 segundos é o dobro do que eu estou falando agora para você nesse instante. E nós não tínhamos dinheiro nem para estipendiar, pagar esse programa de 30 segundos, que era tão rápido assim. E agora nós havíamos adquirido a Rede Boas Novas, todos os engenheiros, funcionários, executivos, muitos deles que zombavam da gente até quando eu ia fazer o programa de 30 segundos. Agora eram os nossos funcionários. Nós não tínhamos ideia do preço, do custo de equipamento, do custo de folha de pagamento toda. Eu tive que capitanear essa ação. E lá estávamos nós, com 42 canais de televisão, duas emissoras de rádio, mais de 140 funcionários, uma folha de pagamento muito grande e prestações caríssimas para pagar por mês. Vamos escrever juntos as próximas páginas dessa linda história. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre cinema cristão. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar, falando hoje sobre cinema cristão. Deixa eu só também fazer uma referência. Boas Novas investe muito nesse tipo de conteúdo. Só para você ter uma noção, e eu fiz uma pesquisa aqui para lembrar das numerações do licenciamento que nós fizemos de conteúdo no ano passado. Nós temos aproximadamente 54 filmes de cinema licenciados para rodar na Boas Novas. Só que, além de investimento, que não é barato, é caríssimo de fazer em filmes, a gente ainda precisa dublar cada um deles. Para você ter uma noção, um custo médio aí de... Eu não sei, eu vou até perguntar para o pessoal aqui, já do mercado, mas eles cobram por, se não me engano, minuto ou 30 segundos. Então, o filme inteiro se aproxima quase 20 mil reais, 12 mil reais, 8 mil reais, dependendo do, enfim, do número de personagens. Então, eu tenho 54 filmes para dublar. Só falta... Só falta um investimento agora para a gente fazer isso. O mais difícil conseguimos. Licenciamos. Agora precisamos dublar e colocar, porque todo sábado à noite aqui na Rede Boas Novas nós temos a nossa sessão de filme cristão e queremos continuar a fazer isso, não só com filmes estrangeiros, dublados. Quem sabe um dia um filme em português. E esse filme existe. Eu estou aqui também no estúdio, além do Igor, que está mais um dia conosco aqui, que é o CEO, o diretor da 360 Way Up. Está comigo também a Verônica Brendler, do Festival Internacional de Cinema. E o Miguel Nagli, produtor, diretor, o homem manda na For You e produziu o filme Metanoia. A gente está falando aqui, talvez o primeiro, o único, não sei, filme, cristão, produzido no Brasil por cristãos e lançado em cinema. É isso mesmo? É, lançamento em cinema em rede nacional, sim. Tem alguns filmes que foram feitos, que foi direto para DVD ou para... Não, eu digo, mas para a sala de cinema, Metanoia foi o precursor, foi o... Sim, graças a Deus, graças a Deus. Como é que é entrar e ver um cinema? O filme está no cinema, a minha produção está no cinema. Nossa, é um privilégio poder fazer parte de um projeto desse. Assim, você... A gente fez em parceria com a Companhia de Teatro Nissi e todo o processo de três anos de trabalho, desde a concepção da ideia de planejamento de filmagem, a pós-produção que demora bastante de editar, tratar a cor, fazer trilhas. E aí depois você... A gente ficou na expectativa, porque você não tem certeza no cinema se alguém vai sair de casa, pegar o seu carro ou ônibus, comprar o ingresso e assistir seu filme, né? Porque quando você põe na internet, a pessoa clica lá, assiste, mas a gente ficou na expectativa. Eu nem dormi direito, assim, de quarta para quinta, quando foi estrear o filme. Eu fiquei assim, será que alguém vai assistir o filme? Assim, você fica nessa expectativa. O Igor lança filme, deve ficar nessa expectativa, assim, nossa, as pessoas têm que sair de casa. É um evento. Mas ele só lança, ele não produzia exerente. É, a gente ficou três anos, deu um frio na barriga, assim. Não desmerecendo, ele só lança, ele lança, que já é um grande projeto. Agora imagina. Que é um risco também, né? E assim, vocês conhecem tudo, o Igor também lança muito, tem que entender muito também de estatística, de números. Já existe, talvez, aí um preconceito do brasileiro com o filme nacional. Com o filme cristão, nem o diga. Então, o filme nacional cristão, de fato, foi um grande avanço, talvez, uma grande conquista do povo de Deus, esse lançamento desse filme, né, Igor? Não, com certeza. O Metanoia, eu acompanhei de longe, a gente se falava um pouco, mas eu acompanhei distante. E aí entra vários fatores, né? Entra a questão do investimento para lançar o filme. Foi um filme que teve pouco investimento. Que coisa o valor de produzir o filme, doidíssimo aí, isso às vezes até mais. É, não, você tem que usar a média e o valor. Então, foi um investimento pequeno. Quando você fala, né, Miguel? A distribuidora em si, para a realidade cinematográfica, foi pequena. Por quê? Eles não sabiam o resultado. Mas o filme deu bilheteria. O filme ficou, inclusive, a Europa Filmes, ficou super feliz, contente. O Miguel, né, Miguel? Eles estão animados para novos projetos. Então, é bacana. Agora, o que o Miguel falou em relação a você estar sentado em casa e você entender que não depende mais de você, é impressionante, cara. Agora, eu falei, acho que no programa de ontem que vocês dois participaram, a Verônica também estava aqui, sobre, claro que eu não estou pensando em uma utopia, mas às vezes é difícil para muitos produtores, principalmente nacionais, além de custear o filme, pegar uma grana ou conseguir alguém que distribua no cinema. Porque é caro, é um processo que você paga para cá. Tem todo um... É uma arte bem cara. É uma arte bem cara. A gente não vai nem detalhar muito aqui. Vocês entendem que uma igreja evangélica é diferente de tudo que a gente tem na sociedade. São pessoas que se reúnem, que nem cinema, se reúnem em um local e vê uma pregação. Então, tem aquela familiaridade em se aglomerar em certos locais. Não seria interessante, às vezes, tentar pesquisar como pode se fazer um meio alternativo de mostragem desses filmes que não necessariamente vão para o cinema. Tem muita gente fazendo um longa bom, às vezes até curto. Às vezes, fazer uma amostra e, olha, vamos fazer um circuito de igrejas, de pastores que às vezes pagam para ter a licença, simbólica que seja, mas, poxa, paga 300 reais para mostrar na sua igreja. Se você fala de mil igrejas, são 300 mil que ajudam o produtor a produzir novas coisas. É interessante, a gente tem... Vocês que talvez sejam os grandes pensadores, talvez, de tudo que está sendo feito hoje em cinema, talvez pensarem em uma fórmula assim. Então, André... Um circuito alternativo, porque é difícil entrar em cinema. Fica para nós. É, o público principal que vai para a noite da premiação são líderes, são pastores, presidentes de igrejas. E eles têm falado, Verônica, como eu posso ter acesso a esses filmes? E a gente tem estimulado eles, falado, poxa, você precisa buscar, fazer essa licença, né? E abra as portas da igreja uma vez por mês, porque isso atrai muita gente. A pessoa que não vai para um culto, ela vai para uma igreja para assistir um filme por 0,800 ou até por um preço bem em conta. E até porque o Miguel fez aquele, mas você tem várias outras produções, não tem, Miguel? Sim, sim. Por aí que já foram feitas, que às vezes, onde é que eu coloco? Na internet, eu distribuo isso em CD e DVD, que também é um outro processo, não é tão fácil assim. Você entende que, às vezes, há necessidade, principalmente no público cristão, que é um segmento de um consumo um pouco diferente, explorar essa questão junto às igrejas? Sim, eu acho muito importante, é muito importante a liderança também. Acho que a liderança precisa despertar um pouco para isso, incentivar, como se fossem cineclubes mesmo, em vocês conseguirem fazer exibições nas suas igrejas. A liderança hoje, a música está muito estabelecida, né? Então, eu acho que falta a liderança olhar um pouco para algumas outras artes. Hollywood já sabia que o cinema influencia o mundo, assim. Você consegue ver pessoas sendo influenciadas por filmes. Então, o cinema é uma arte poderosíssima. O próprio Alex Kendrick, que fez o Desafiando Gigante, ele leu um estudo que o cinema influenciava mais a sociedade do que a igreja americana. E aí, ele e o pastor viraram assim, então vamos fazer filmes. Vamos fazer igreja. É, vamos fazer. Mas através de filme. Rapaz, mas o que tem de igreja que passa filme também, não deveria. Eu fiz um treinado sobre isso, que tem, enfim, toda uma questão de licença. Mas é uma questão interessante, né, Igor? Dentro dessa realidade de distribuição, são vários segmentos. Eu acho que a igreja, ele tem um papel importante nisso. Porque nem todo mundo, a gente não tem cinema no Brasil inteiro. Então, por mais que se tiver cinema em São Paulo, Belém, Manaus, ou o que seja, não é o suficiente para suportar a demanda. Então, eu acho que esse, vamos colocar outra janela, que é uma distribuição em igrejas, é fundamental. Para acontecer isso, a gente precisa o quê? Número um, a gente precisa dos pastores procurarem essas licenças. E aí, as distribuidoras também estarem preparadas para dar todo esse apoio. Gente, obrigado pela participação, Verônica. Obrigado, Igor, pela tua participação. Obrigado. Ainda fica com a gente aqui no próximo bloco, porque a gente vai responder a seguinte pergunta. Ok, André, vocês estão falando de cinema, tudo muito bonito. Onde é que eu assisto? Na minha cidade não tem. Exatamente isso é o problemático. Isso aí. Não vende em DVD ou não entrega aqui. Onde é que eu quero assistir filme cristão? E onde é que eu assisto? Sabe o Netflix? Converte ele. Já existem duas plataformas de filme cristão que você pode acessar de qualquer lugar, onde você estiver, na sua casa, no celular e tudo mais, tendo internet, e você terá acesso a conteúdos cristãos, principalmente filmes. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, então não sai daí. Boas Novas no A, volta já já. Estamos de volta com um Boas Novas no A, último bloco, nesse sexta-feira, daqui a pouco você tem um fim de semana abençoado, e você já pode aproveitar, a gente está falando de cinema cristão. Poxa, André, já é sexta, eu quero ver um filminho hoje, comendo uma pipoca aqui em casa com a minha família. Como é que eu posso fazer isso? Vocês falam tanto de filmes, mas não tem cinema na minha cidade, ou é longe, ou é caro. Às vezes, até para estacionar o carro é mais caro do que o ingresso do cinema. Então fica caro sair com todo mundo. Como é que eu posso ver um bom filme? Existem plataformas digitais, tipo como Netflix, que você paga por mês e você assiste um catálogo enorme de filmes, já existem duas plataformas de VOD, vídeos sobre demanda cristãs. E para falar um pouco sobre elas, eu recebo, e é um prazer receber, uma grande honra de fato, o pastor da Devec Recreio, o meu pastor Bruno Santos, pastor Zão, obrigado pela tua presença aqui, que está desenvolvendo, que desenvolveu, na verdade, o Gospel Play. E também recebo o diretor e CEO geral da Roliflix, Moisés Nascimento. Moisés, poxa, obrigado também, amigão, por estar aqui presente. A Roliflix, que é uma outra plataforma, bem-vindo ao Antenados, Angelo. Não tem nada, não, boas novas não há. É porque é tanto programa que a gente faz aqui, participa, mas são programas bons. Foi um pouco essa a pergunta que vocês quiseram responder? Poxa, eu quero assistir, eu não consigo. Não é isso? Tem muita gente que acha que quer assistir agora, nesse momento, mas não sabe nem como. É, na verdade, a ideia surgiu através disso. Eu queria assistir um filme, eu queria passar um filme para a juventude lá da nossa igreja, e não consegui encontrar, de nenhuma forma, esse filme. E aí, pensando nisso, eu resolvi, então, tive uma ideia, né, um despertar para poder trazer essa facilidade para as pessoas que querem assistir um bom filme, um filme cristão, e não conseguem ter esse tipo de acesso. Então, a nossa ideia é facilitar isso, para que essas pessoas possam assistir dentro da sua casa, no seu celular, na sua televisão, no computador, de qualquer forma que fica mais confortável. E, Moisés, a gente estava até falando aqui sobre a questão das janelas e maneiras para publicar conteúdo, às vezes, que não conseguem botar em cinema porque é caro, mas tem um produtor que tem uma longa-metragem interessante. A sua plataforma, a Roliflix, talvez, como é a Gospel Play, vai ter também esse espaço? Já que não pode, não tem cinema, vão colocar nessa plataforma os produtores brasileiros e todo mundo terá acesso? Exatamente, pastor André. Nessa plataforma, a Roliflix, você pode ter diversos tipos de produtos, né, de filmes, desenhos, séries, documentários. Então, você pode ver a qualquer momento, em qualquer hora, né, através do seu smartphone, da televisão, de um tablet. Então, fica tudo ao acesso da sua mão, da hora que você quiser, uma coisa bem fácil. A gente tem um vídeo da Roliflix, depois eu vou botar da mãe da Gospel Play, para você conhecer um pouco mais sobre a plataforma. Veja só. Somos a Roliflix, a primeira plataforma de vídeo on demand com conteúdo exclusivamente cristão para um público seleto de 50 milhões de pessoas só no Brasil. Você poderá acessar Roliflix através do seu computador e ainda nos aplicativos operacionais Android e iOS. Nosso objetivo é atender a família brasileira com uma programação sadia, onde todos possam assistir juntos, sem, no entanto, perder o encanto das comédias, aventuras, dramas, musicais, suspense e muitos desenhos animados. A Roliflix ainda tem em sua grade renomados pregadores nacionais e internacionais, documentários e estudos com informações preciosas das sagradas escrituras. Venha para a Roliflix, o lugar de descanso do seu controle remoto e de toda a sua família. Já tem programa para esse fim de semana. Pode ir no Roliflix, tem uma série, um catálogo de filmes. Se também quiser, tem dois agora, gente. Não tinha nada para a gente ter dois. É muita benção. Também tem a Gospel Play. E a gente tem um vídeo do Gospel Play também para mostrar para você o funcionamento e os conteúdos que você vai encontrar nessa plataforma. Veja só. Já pensou em assistir o melhor do conteúdo gospel com apenas um clique? Filmes, séries, videoclipes, pregações e muito mais. Em um só lugar, em breve, um novo conceito de entretenimento de conteúdo gospel. Show, tá vendo? E aí tudo isso que a gente falou mesmo, programa de TV, pregação, mensagem. A Boas Nadas vai colocar uns conteúdos, já tem colocado alguns conteúdos em todas essas plataformas. Acho que é uma maneira muito interessante de também disseminar isso, né? Você pode ver em qualquer momento, na sua casa e tudo mais. Tá vendo aí, Meliozão? Tá começando o negócio a... Deus tá levantando plataformas, pessoas. Porque isso talvez seja uma das grandes dificuldades, né? Alguém que tá produzindo ali, poxa, eu quero botar isso para todo mundo ver e não sabe como. Ou às vezes bota até no YouTube, plataformas, enfim, na internet são boas, mas é difícil de ser encontrado. Isso eu acho interessante também nessa plataforma. Você coloca lá, ela de fato se torna uma vitrine. Porque, poxa, o pessoal vai ver outro filme do nada, vê... E é o futuro, né? Não é? O mundo tá caminhando para isso. É música, ouvir música online, assistir filme online. Então, isso, o mercado tá caminhando para isso. Então, é muito importante ter para o cenário, empresas nacionais também investindo nisso. Isso é bem legal. E o catálogo vai ter um crescimento, um número expressivo? Porque também tem isso, né? A gente vai às vezes em locadora, tem tanto filme, mas a gente não consegue achar nenhum, né? Poxa, mas tem muito conteúdo. Como é que vocês estão nessa busca de conteúdo e quais tipos de conteúdo vocês entendem? É, hoje a gente tá, graças a Deus, conseguindo bons acordos com algumas distribuidoras, distribuidoras somente de filmes cristãos e até algumas seculares que estão entrando na distribuição de filmes cristãos também. Sensacional. Então, hoje a gente tem bastante filme, bastante conteúdo, pregações, documentários, desenhos, estudos bíblicos, toda essa questão aí. Mas a nossa ideia é continuar sempre agregando conteúdos e buscando cada vez mais novos conteúdos, porque a gente sabe que o segredo é esse. Quanto mais conteúdos, mais a gente consegue servir melhor ao povo que tá conseguindo entrar como assinante da plataforma. E, Moisés, eu vi no Rolifix, eu achei interessante também, e eu conheço um pouco também das pessoas que participam, vocês também têm alguns conteúdos exclusivos que eu achei interessante, né? Que estão, talvez aquilo, né? E, talvez, a Gosto Papel também tenha esse tipo de estratégia, mas você só vai encontrar ali, não encontra em qualquer outro, nenhum outro local. Não tá à venda, em loja, não passa no cinema, nem em televisão, só na plataforma, né? Exatamente. Inclusive, nós estamos pra lançar agora, nesse final do mês, uma série exclusiva nossa, né? Que nós estamos rodando, já estamos finalizando. Então, temos conteúdos que nós também estamos trazendo dos Estados Unidos. Então, vamos ter bastante conteúdo de diversidade, pra que vocês possam ver, possam assistir a hora que vocês quiserem, no momento que quiserem. Sou fã de vocês dois, vocês sabem disso. Poxa, obrigado, parabéns por esse trabalho. Obrigado. E eu falei pro Miguel aqui, o Miguel, enfim, fez o primeiro filme produzido no Brasil por cristãos, para um cinema cristão, para um público cristão, chamado Metanoia, que, na verdade, não é pra um público cristão, é pra todos, mas ele tem uma mensagem linda, e a gente tem um trailer desse filme que foi lançado, que passou nos cinemas em todo o Brasil, que você vai acompanhar agora. Eu quero você de volta, filho. Eu tô morrendo junto com você. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar os teus tios. Eu não consigo sair. E eu me perguntando, fica martelando aqui na minha cabeça, o que foi que eu fiz? Meu nome é Eduardo, cresci no Jardim Ângela, minha mãe é a dona Solange, sempre que dou muito bem de mim. Ah, filho, não tá pronto aí. É uma delícia, dia. Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava. Funciona, não funciona, maluco, dá pra gravar e tal. O que foi, filho? Nada. Como nada. Não, 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 não. A gente voltou, quer assistir? Até o trailer, quer assistir o resto? André, eu não consigo, já saiu do cinema? Já está nas duas plataformas, não é isso? Exatamente, André. Esse conteúdo e os outros curtos-metragens da 4U, são todas lá. Eu acho sensacional. Temos aí um espaço pra colocar conteúdo e você também pode acessar eles e consumir isso e a sua família se edificar. Tem tanta besteira na televisão, tanta porcaria e lixo. Agora você tem uma boa opção de entretenimento pra toda a família. Pelo que eu vi, tem desde criança, desde abelhinha listradinha, que é sensacional também, até o metanóide. Então você não pode perder, acesse os sites pra consumir. Gente, obrigado, pastor. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você. Moisés. Que agradeço, pastor. Um abraço pra você também, obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. A gente termina essa primeira semana de estreia do programa Boas Novas no ar com a sua presença. Continue semeando, participando da rede Boas Novas e nos ajude. Falando de cinema, temos 54 filmes, gente. Tá tudo em inglês. A gente precisa dublar e precisa da sua contribuição pra financiar essa dublagem e dar esse conteúdo pra você. E quem sabe um dia distribuir também através das plataformas, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Iniciemos o Boas Novas no ar e daqui só cresceremos. Até já. Inscreva-se. Obrigado. Obrigado.